E aí galera, tudo beleza? Quero dar um recado aqui muito maneiro pra vocês. A gente tá com 50% off agora na Black Friday, nessa semana da Black Friday. Vocês vão ter de sexta a sexta o acesso a um desconto sensacional de 50% em todos os nossos cursos. Sim, 50% off. A gente ficou doidão e vai dar 50% de desconto pra todo mundo. Então, acessa no link aqui em cima, ó, que tá no card aqui em cima, que vocês vão ter acesso. Se você tá no celular ou alguma outra coisa e não consegue acessar o card, vai na descrição, primeiro link da descrição. Um abraço, um beijo de Black Friday, tchau, tchau.